Pra fazer a nossa receita, eu sempre começo com a forma. Aqui eu tenho uma forma, pessoal, de 15 cm, ela tem o fundo removível, e eu já untei ela com um pouco de óleo. Também vou precisar de massa de pastel. Essa massa de pastel que eu vou utilizar é aquela mais grandinha, já que a minha forma é grande, tá? Tem que ser essa desse tamanho aqui. Retiro os plásticos dela, desse jeito aqui, pra gente começar a adicionar ela na forma. Eu coloco na forma, sempre sobrando, uns dois dedos pra fora da forma, como vocês estão vendo aqui no vídeo. E vou ir completando com mais massas, que eu vou sobrepondo em cima da outra, sempre deixando, como eu disse, um pedaço na parte de cima. Isso eu vou fazer na forma inteira, até que complete bem a minha forma. Aproveita, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai se avisar e vai assistir em primeira mão. Completei toda a minha forma, como vocês estão vendo, eu vou reservar. E aqui, eu tenho duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada uma, totalizando 790 gramas de leite condensado. Também tem aqui 150 gramas de coco em floco. Esse daqui é o mesmo que ralei do coco seco, mas você também pode utilizar o coco comprado lá no supermercado. Só que o melhor mesmo é você escolher um sem adição de açúcar, já que a gente já tá trabalhando com bastante leite condensado. Vou mexer até que isso daqui fique uma mistura bem homogênea. E já está pronto o nosso recheio. Pego a minha forma novamente, no fundo da forma eu vou adicionar mais uma massa, pra que o nosso recheio não vaze pra baixo, isso é bem importante. Agora é só adicionar todo o recheio que a gente acabou de fazer. Se você estiver gostando dessa receita, deixa pra mim aí nos comentários, pra mim ficar sabendo e trazer coisas que realmente vocês gostem de assistir. Vou pegar mais uma massa de pastel, só colocar aqui do lado. Essa massa aqui que eu reservei, eu vou cortar ela em tirinhas, nesse sentido aqui, ó. Não precisa ser tirinhas muito finas, mais ou menos tirinha de um dedo e meio. E essas aqui eu vou utilizar pra decorar minha torta. Nessa hora você pode utilizar criatividade e deixar a sua torta mais bonita e mais gostosa. Vou colocar algumas nesse sentido aqui, e outras também no sentido contrário. E pra finalizar minha torta, eu pego essas beiradas que sobrou da massa, e só dobro elas pra dentro, ó. Desse jeito aqui, por isso que a gente deixou excesso de massa na forma. Feito isso, eu vou pegar minha torta, vou levar ela pra assar em forno pré-aquecido, 200 graus, em torno de uns 35 a 40 minutos, já é o suficiente pra torta ficar bem douradinha. Tirei a minha torta do forno, já esperei ela esfriar, e agora a gente vai desenformar junto. Já que a minha torta, ela tem o fundo removível, eu vou desenformar utilizando um copo. Coloco a forma assim, em cima de um copo, e vou pressionando aos pouquinhos, pra que a torta saia bem bonita e não quebre. Olha só. Vou empurando, e a nossa torta já está desenformada. Agora, chegou a melhor parte, que é onde eu vou cortar pra mostrar pra vocês como que fica a textura dessa torta aqui por dentro. Uma torta que, como vocês viram, bem fácil e bem simples de se preparar, e também vai poucos ingredientes. Se você estiver gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like, porque isso apoia e ajuda o nosso canal a crescer a cada dia mais e mais. E a textura da nossa torta por dentro fica essa daqui. A casquinha da massa de pastel fica bem sequinha, bem crocante, enquanto o recheio fica um recheio bem cremoso de coco. Eu tenho certeza que se vocês fizerem aí na casa de vocês, todo mundo vai gostar. Espero todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.